O Papa Francisco celebrou uma missa para milhares de jovens peregrinos neste domingo no Panamá. No último dos cinco dias da visita ao país para a Jornada Mundial da Juventude, o pontífice se pronunciou sobre a situação na Venezuela. Aqui no Panamá, tenho pensado muito no povo venezuelano, a quem me sinto particularmente unido nesses dias. Diante da grave situação que atravessam, peço ao Senhor que se busque e se consiga uma solução justa e pacífica para superar a crise. No sábado, o Papa admitiu que a Igreja foi ferida pelos escândalos de abusos sexuais. A Organização da Jornada Mundial da Juventude informou que a próxima edição do evento será realizada na cidade portuguesa de Lisboa em 2022. O anúncio foi feito durante a Missa Campal do Papa Francisco. Criada por João Paulo II em 1984, a JMJ já teve como sedes várias cidades europeias, como Roma, Santiago de Compostela, Paris, Madrid e Cracóvia. Fora do continente, Buenos Aires, Denver e Manila, entre outros, também receberam o evento. A jornada foi realizada ainda no Rio de Janeiro, no ano de 2013. O Brasil, agora está a liberação!